Nós olhamos esse ano de 2022 de uma maneira muito especial, o santificai-vos uns aos outros, nesse tempo bonito onde o Papa Francisco nos convida a um caminhar juntos, a um tempo sinodal, a uma experiência de sermos igreja a caminho, para que nós possamos responder aos anseios do tempo presente, e assim encontrarmos o conforto e o consolo e a graça de sermos de Deus, não cairmos, meus irmãos e minhas irmãs, nas armadilhas daqueles que empreendem sem Deus. Tem uma coisa escondida neste Evangelho que muitas das vezes não nos é claro. Quando Jesus se revolta e expulsa os vendilhões do templo, Jesus está fazendo isso porque dentro do templo tinha as pessoas que vendiam os animais para serem sacrificados, mas essas pessoas que vendiam os animais para serem sacrificados, elas estavam fraudando os irmãos. Uma pessoa tinha a condição de comprar uma pombinha para ser sacrificada. Aquela pombinha que ele sacrificava diante do altar e oferecia para Deus, em um momento oportuno, aquele vendedor pegava de novo aquela pombinha e colocava para vender. As pombinhas, os bois, os outros tipos de animais, eram vendidos e apresentados ao templo inúmeras vezes. Ou seja, os vendilhões do templo tinham um lucro exacerbado porque eles vendiam aqueles animais e aqueles animais não eram sacrificados. Aqueles animais eram apresentados e no ato daqueles animais serem apresentados, havia um retorno de volta à venda. Jesus, vendo essa prática cometida pelos judeus, ele se revolta e ele clama por justiça. O problema não é sacrificar os animais, o problema não é apresentar os animais ao templo. O problema não é o comércio dentro do templo. Nós fomos convidados a entender que o povo precisa da sua subsistência. As pessoas precisam empreender, isso é normal. E as pessoas precisam subsistir porque é assim a vida. É impossível as pessoas acharem os recursos víveres para a sobrevivência. Como nós sabemos, não cai do céu. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, o ato de defraudar as pessoas, o ato de ter um lucro mentiroso, o ato de vender o mesmo produto inúmeras vezes, isso não foi visto com bons olhos por Deus. O que eu quero dizer com isso? A gente poder olhar todas as áreas da nossa vida para que numa experiência de santificação, nós possamos ter a grande certeza de que os dons que Deus nos tem dado, as oportunidades que Deus nos tem dado, nós somos convidados a pegar esses talentos e colocar a disposição de Deus e não para defraudar as pessoas. Não podemos ser espertos como os filhos das trevas o são. E aí nós voltamos a uma grande interrogação. Mas por que Jesus se revoltou? Mas por que Jesus pegou esse chicote? Por que Jesus expulsou os vendilhões do templo? Por que o Senhor nos convida, como nós acabávamos de escutar ainda há poucos dias, a não pensar como os homens do mundo pensam? Não sermos espertos como os homens das trevas o são, mas trazer toda a nossa vida à luz. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, sermos capazes de compreender, como nos ensina o Frei Rogério Soares, ser de Deus é rentável. Amém.